Olá, boa noite! Quase tudo pronto para a 39ª Expo Inter. Os portões vão ser abertos ao público no dia 27 de agosto. Projeto direito no cárcere ajuda apenados do Presídio Central a se livrarem das drogas. Brigada Militar divulga a lista com os 530 policiais convocados para a corporação. Pessoas tatuadas podem concorrer sem medo de preconceito a uma vaga no serviço público. E o 5º Festival do Japão no Rio Grande do Sul aproxima a cultura oriental dos gaúchos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Trabalhos em ritmo acelerado no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. As maiores obras de infraestrutura para a 39ª Expo Inter já estão prontas. Mas ainda há bastante a ser feito antes da abertura oficial dos portões. Pintar, martelar, varrer. Mesmo com chuva. Atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente tem que ter persistência aí para fazer a feira ficar bonita. Não tem parada não, não tem arrego. O negócio é tocar ficha. Ah, tem que trabalhar. A não ser que despenca muita água, daí a gente dá um tempo, né? Mas quando uma garozinha dessa aí não dá nada. É que faltam apenas oito dias para os portões do Parque de Exposições Assis Brasil abrirem para o público. E tudo tem que estar no lugar. Por isso a hora é de acelerar os trabalhos. Enquanto o pessoal da limpeza prepara o espaço para a passagem das máquinas e implementos agrícolas, os funcionários que fazem a montagem dos estandes das empresas correm contra o relógio. Estamos com mais de 70% do parque já pronto com estruturas, faltando mais máquinas que são máquinas mais pesadas que vão chegar no decorrer do final de semana, porque não fecha no final de semana. Mas todas ainda estão dentro do prazo, que é até dia 24. A obra de construção da Capela Ecumênica já foi finalizada. E o Boulevard, que reúne bares e restaurantes, está recebendo os últimos retoques. Nos canteiros foram construídas bases, onde serão instaladas na segunda-feira 46 postes de luz à energia solar. Depois de receber uma pintura no telhado e reforma na estrutura, o pavilhão do gado leiteiro está praticamente pronto. Hoje foi dia de trazer o feno para a formação das camas. São os últimos detalhes para receber os animais que chegam aqui nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Já as questões de segurança estão sendo ajustadas. Nesta tarde, os bombeiros se reuniram com a administração do parque para apontar adequações necessárias para a aprovação do plano de prevenção contra incêndios. Já assinamos quase todos os processos para serem encaminhados os bombeiros. Tudo nas normas. Temos certeza que tão logo se entregam esses projetos, nós já estaremos com eles prontos. Em pouco mais de uma semana, estas ruas estarão cheias de visitantes. Diferentemente dos anos anteriores, a abertura oficial da feira ocorre no primeiro dia do evento, 27 de agosto. Quem quiser entrar no clima, já pode consultar a programação no site do evento. Mas enquanto o dia não chega, o trabalho por aqui não para. Acidente mata cinco pessoas na IRS 569, região norte do estado. No município de Novo Barreiro, um carro e um caminhão bateram de frente na manhã desta sexta-feira. Todas as vítimas estavam no carro. O caminhoneiro não se feriu. No momento da batida, a pista estava molhada por causa da chuva. O comando rodoviário da Brigada Militar suspeita que o carro tenha aquaplanado. Quase 58 mil trabalhadores no Rio Grande do Sul ainda não sacaram o abono salarial do PIS referente a 2014. Um novo prazo para a retirada termina no próximo dia 31. O problema é que muitos não sabem que tem direito ao benefício. Dinheirinho na conta sempre faz a diferença. Se for um salário mínimo, então, nem se fala. Dá pra viajar, dá pra pagar umas contas, né? Pra quem ainda não sacou o abono salarial de 2014, estes são os últimos dias. O valor correspondente a R$ 880,00 ficará disponível somente até o dia 31 de agosto. Não sei. Não sabes. Mas tu sabes que se abono salarial equivale a um salário mínimo que é R$ 880,00, será que não faz falta no dia a dia do senhor? Com certeza. Se fosse, se viesse, seria um abono. O abono pode ser retirado nas agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes. Em Porto Alegre, cerca de 10 mil pessoas ainda têm direito ao saque. Quem tem direito ao abono salarial em relação ao ano base de 2014 são os trabalhadores que trabalharam no mínimo 30 dias consecutivos ou não com carteira assinada por empresa. E até dois salários mínimos vieram receber nesse período. Além disso, tem que ter sido cadastrado até 2010 no PIS e ter sido corretamente cadastrado pela empresa na RAIS. Quem não possui o cartão do cidadão pode apresentar um documento de identidade. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas na Caixa, pelo telefone 0800 726 0207. Desarticulada a quadrilha que entregava drogas com o uso de drones no Estado. Uma operação do Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Santo Ângelo e Juí, Santa Rosa, Horizontina, Serro Largo, General Câmara e Charqueadas. Conforme as investigações, oito grupos comandavam o tráfico nesses municípios. Alguns deles eram chefiados por presos do regime fechado e usavam drones para facilitar a entrega de entorpecentes nos pontos de venda. O tempo segue fechado no norte do Estado neste fim de semana. Na Serra, o sábado vai ter chuva forte e temperaturas amenas, máxima de 18 graus em Caxias do Sul. Na região do Planalto, a situação é semelhante. Tem previsão de temporais em Passo Fundo. No sábado, a mínima fica em 14 graus. No noroeste, o dia vai ser de tempo nublado, com chuva fraca a qualquer hora. As marcas chegam aos 18 graus em Ijuí. E veja ainda nesta edição, divulgada a lista dos novos policiais contratados para a Brigada Militar. E logo após o intervalo, tatuagem não pode mais ser motivo para barrar candidatos em concursos públicos. Nós voltamos em instantes. Tempo instável e temperaturas em queda na região leste neste fim de semana. Em Porto Alegre, o sábado vai ser chuvoso, máxima de 18 graus. O mesmo ocorre no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 12. No litoral norte, chuva arada e rajadas de vento. As marcas chegam aos 19 graus em Tramandaí. No domingo, esfria mais. Uma operação no centro de Porto Alegre apreendeu 85 adolescentes nesta madrugada. A ação, chamada de Dose Zero, buscava combater crimes como exploração sexual e venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Além de localizar foragidos e apreender drogas e armas. A operação foi realizada em conjunto pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. Um programa para recuperar e ressocializar detentos completa cinco anos. Com atividades educativas e culturais, o projeto Direito no Cárcere busca afastar os presos das drogas. Um estado de paz e concentração num lugar que lembra a guerra. Um pedido de relaxamento onde existe muita tensão. Meditar no presídio central de Porto Alegre parece impossível. Mas para quem está acostumado com a impossibilidade da vida, é preciso tentar. O movimento da respiração é feito pela entrada do ar, pelas marinas, que vai levar uma substância que está aqui na nossa volta, chamada oxigênio, super importante para que as nossas células funcionem, para que a gente fique bem. Quem tenta encontrar a paz através da respiração é o Jefferson, de 23 anos. As turbulências começaram cedo para ele, aos nove anos. A droga era minha mãe, tem que dizer, né? Porque minha mãe, hoje, minha mãe mora na rua, no centro. A droga foi a companheira de todos esses homens. E é por isso que todos cumprem pena na mesma galeria do presídio central. Mas é aqui, onde todos são dependentes, que menos se consome. Uma ala inteira destinada a se livrar do vício, que corre solto em outras partes do presídio. Ou dentro de outras cadeias também, dentro das charqueadas, que nem, por exemplo, arroides, ratos, moduladas de charqueadas, enfim. São todos os lugares onde tu vai conviver com droga 24 horas por dia, com pessoas do teu lado fazendo uso da substância. Então, é muito difícil com que tu venha dar continuidade num tratamento, ou que tu venha fazer, que tu já via fazendo, ou que tu venha continuar sóbrio, ou se manter sóbrio dentro do presídio. O que ajuda a garantir a sobriedade é o projeto Direito no Cárcere, que leva palestras e atividades para presos com dependência química. Além da meditação, hoje eles receberam uma palestra sobre como agir quando estiverem em liberdade. Uma exposição também está sendo montada com as obras dos detentos. É a primeira vez que uma galeria num presídio fechado tem uma plataforma de expressão de detentos. Na América Latina não se tem conhecimento de ter um projeto assim. E a gente faz encontros com as famílias que resgatam vínculos familiares, que é muito importante para a retomada e a conquista do espaço deles depois de volta à vida e sociedade. Um café da manhã especial comemorou cinco anos do projeto. Desafiando o preconceito, voluntários conseguiram doações para organizar o evento. Talvez eu vire aqui, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Ou talvez faça de um e aí eu acho que já vale a pena, sabe? Rodrigo pode ser um destes exemplos. Em 2011 ele foi atendido pelo Direito no Cárcere. Nos três anos em liberdade provisória, não usou drogas. Voltou para o regime fechado por decisão da justiça, mas sem cometer nenhum outro crime. Eu vejo que as pessoas não podem ser somente atiradas dentro de um espaço e ser condicionadas a penar naquele local, né? De uma maneira desumana. Eu acho que as pessoas têm que ter sim possibilidade de poder fazer algo construtivo para suas vidas. Pensar em algo construtivo pelo menos, né? Ter pelo menos a chance de que isso aconteça. E esse é um lugar que oportunizou isso, né? Eu acho que o mais forte é o companheirismo, é a vontade de querer vencer. Na cadeia, Jefferson só tem uma cama, um antidepressivo e livros para tentar recomeçar. Pois para ele, o segundo pior presídio do país é o melhor lugar para tentar. Aqui é 100% melhor, porque tu não usa droga, tu fica o dia todo interditado, estudando. Se não está estudando, vê filme no saguão, tem uma televisão grande para nós ver filme. Divulgada hoje no Diário Oficial do Estado, a lista de convocados do último concurso da Brigada Militar. São 530 candidatos, sendo 424 vagas destinadas à polícia ostensiva e 106 aos bombeiros. O curso de formação deve iniciar em outubro. A partir de janeiro, os recrutas começam a atuar com supervisão em eventos fechados. Selecionados serão alocados preferencialmente em Porto Alegre e região metropolitana. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana que a tatuagem não pode ser motivo para barrar candidatos em concursos públicos. A decisão traz alívio para quem é tatuado e pretende concorrer a uma vaga no serviço público. Ele tem 70% do corpo riscado e ainda quer mais. Quer até virar tatuador. Hoje, médicos, enfermeiros, advogados, pessoas militares, hoje em dia não tem mais perfil. Todo mundo vem e tatua. Todo mês, este estúdio, localizado no centro de Porto Alegre, tatua em média 60 pessoas. Com a decisão recente do STF, que proíbe barrar tatuados em concursos públicos, esse número deve aumentar. Tem muita gente tatuada que não faz concurso público, de repente por medo, ah, não vou passar, eles não vão aceitar. Acho que hoje em dia não vai ter mais isso, então acho que com certeza vai diminuir o preconceito. Esta funcionária pública não aparenta, mas tem oito tatuagens espalhadas pelo corpo. O nome do filho é a nona marca na pele. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito, mas eu sei que as pessoas sofrem preconceito por terem tatuagem. Meu marido já sofreu preconceito por isso. Apesar de uma decisão considerada polêmica, a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não faz a menor diferença para pessoas como esta gerente de recursos humanos. Carla, tu tem tatuagem? Não. Por que? Ah, eu acho que por uma questão da criação, uma questão familiar, né? E por medo, um certo receio. A decisão dos magistrados leva em consideração o teor da tatuagem. Desenhos que representem qualquer ofensa a grupos ou valores éticos não serão permitidos. Fora isso... E foi um tapa na cara do preconceito. Banco Mundial apresenta estudos sobre como retomar o desenvolvimento econômico brasileiro. Foi durante encontro em Florianópolis entre o diretor do BIRD, Martin Heiser, e os governadores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori destacou a importância de melhorar a gestão e garantir eficiência nos gastos para superar a crise. O executivo gaúcho tenta estreitar as relações com o Banco Mundial para ampliar os investimentos em infraestrutura no Estado. A luta contra o bullying. Escolas que implantaram comissões de prevenção a acidentes e violência escolar no Estado estão registrando queda nos índices desse tipo de ocorrência. Os dados são da Secretaria de Educação. E um exemplo positivo vem lá do Vale do Taquari. Uma instituição de ensino de lajeado conseguiu reduzir em 80% os casos de violência e problemas de comportamento. A reportagem é da TV Univates. Permitir que o bullying aconteça. Na escola Érico Veríssimo existe o Esquadrão Antibulling, formado por alunos. São eles, junto com a CIPAV, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, que ajuda a prevenir as agressões. Tem um esquadrão na escola, que já é de mais tempo, desde 2010, que a gente fala que esses alunos fazem parte de uma rede de proteção junto com os professores. Então, se esses alunos averiguam, que observam que tem algum estudante na escola que está com atitudes mais agressivas, eles procuram orientar esse estudante a procurar um membro da equipe diretiva, para buscar ajuda. Jackson sofreu vários tipos de agressão. Hoje, ele faz parte do esquadrão que combate o bullying na escola. O esquadrão aqui no Érico, ele já tem cinco anos, mas eu só vinha participar ano passado. E quando eles fizeram uma palestra sobre isso, eu decidi que eu queria participar para, de certa forma, poder ajudar outras pessoas que também passaram o que eu passei. Eu já sofri, mas não aqui, foi em outra escola, o bullying verbal, físico e também cyberbullying. A terceira Coordenadoria Regional da Educação levou o case da Escola Érico Veríssimo para Porto Alegre, onde apresentou a Semana Cipave, que aconteceu na escola. Foi uma semana toda de programação de palestras, envolvendo variados temas e diversos palestrantes especialistas na área da educação, da violência. Então, foram temas como a drogadição, a violência doméstica, a sexualidade, sexismo. As ações da escola buscam prever possíveis casos de bullying. Esse é um trabalho lento, mas que gera apenas benefícios. Neste fim de semana, o tempo volta a firmar na maior parte do Oeste Gaúcho e o frio ganha força. Amanhã, a Uruguaiana vai ter aberturas de sol e períodos de céu nublado, máxima de 18 graus. Em São Borja, muita nebulosidade e chuva fraca a qualquer hora, mínima de 12. Em Alegrete, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, máxima de 18 graus. E veja no próximo bloco, a festa que comemora a integração da cultura japonesa no Rio Grande do Sul. É logo mais. O tempo fica instável na região central do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, sábado de céu nublado e Garoa, máxima de 16 graus. A situação é semelhante em Santa Maria, onde a mínima fica em 11 graus. Dia de muita nebulosidade e chuva fraca também em Cachoeira do Sul. Amanhã, a máxima não passa dos 16 e diminui ainda mais no domingo. Começa amanhã a montagem dos 365 piquetes do acampamento Farroupilha em Porto Alegre. O material já está chegando, mas o trabalho deve se estender até o dia 2 de setembro, quando os bombeiros iniciam a vistoria no Parque Harmonia, palco do evento. A abertura oficial da festa acontece no dia 7 de setembro, com a chegada da Chama Crioula. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas devem visitar o acampamento. Até amanhã, Passo Fundo recebe importantes nomes da cultura mundial no Festival Internacional de Folclore. Na reportagem de hoje, a UPF TV fala sobre um dos instrumentos mais importantes da comunicação e também da música, a voz. E por lá, o que não faltam são sotaques e talentos da voz. A voz humana é considerada o instrumento mais moderno e elevado do mundo dos sons. E além da voz fabricar sons musicais, ela tem a capacidade de transmitir e traduzir em palavras aquela ideia, a mensagem direta e nem tão direta assim, das histórias, dos sentimentos, das relações humanas. E aí, o idioma não é problema, porque a música, a música é universal. A Janaína Cavalheiro é uma das intérpretes do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Com muita experiência em concursos de música nativista, ela sabe bem o que representa cuidar da voz e estar em comunhão com os demais instrumentos. Para a gente cantar e eles entenderem, e a preocupação deles em aprender a cantar com a gente. Por exemplo, o hino do festival, o Uruguai já está de cor e salteado. A preocupação que cada grupo tem quando chega aqui, para conhecer a música, conhecer a nossa forma de falar e de interpretar, é muito lindo e é gratificante, principalmente. E para cantar e cantar bem, as cordas vocais são de fundamental importância. Ao cantar, junto com o som emitido, as palavras precisam sair bem, com clareza e uma boa dicção. Tudo para ajudar na projeção das notas e da melodia. A gente depende da voz. E quanto a gente depende do ambiente, do clima. Por exemplo, hoje aqui, com toda essa galera, a voz de todo mundo está influenciando na nossa emoção ali. Não importa em que língua o som saia, se propague, de que ritmo faça parte. Na nossa tradição ou na de outro país, voz é voz em qualquer lugar. E se bem cantada, é bonito de ouvir, ver e, claro, de acompanhar. O tempo segue instável no sul do estado neste fim de semana. Em Bagé, o sábado vai ter céu nublado e possibilidade de chuva fraca, mínima de 10 graus. Em Pelotas, dia chuvoso e temperaturas amenas. As marcas não passam dos 17. Mesma situação no litoral sul, vento forte e mínima de 12 graus em Rio Grande. A quinta edição do Festival do Japão é uma das atrações deste fim de semana em Porto Alegre. Este ano, o evento tem como tema uns 60 anos da imigração japonesa aqui no Rio Grande do Sul. Além das danças típicas e da gastronomia oriental, os visitantes vão poder acompanhar desfiles de moda, exposição de mangás e o universo todo especial dos cosplayers. Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, Pokémon. Muitas dessas conhecidas séries de animes ou desenhos animados têm origem em mangás de sucesso, histórias em quadrinhos típicas do Japão. As ilustrações têm fãs em todo o mundo, que se inspiram nelas para se fantasiar como os personagens. Em cinco anos como cosplay, Tiene já contou mais de 20 caracterizações. Eu comecei quando eu tinha uns 12 anos, basicamente. Foi bem engraçado, eu estava procurando penteados de cabelo na época e eu encontrei um pevenho. E eu gostei muito do cabelo dele. Aí começou, eu comecei a ver animes, através do meu primo, que já é um pouco mais velho e já via, e ele começou a me indicar sites. Ela se prepara para fazer mais uma personagem. Reunir todos os detalhes é um investimento e dá trabalho. Por exemplo, as perucas, a gente encomenda para os sites japoneses e coisas do tipo. E encomendamos vir bem para o Brasil. Roupas, encomendo com uma amiga minha. E espadas, essas coisas. É tudo com amigos, tudo com amigos. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul que faz. Já com a vestimenta, ela começa a finalização. Põe as lentes de contato azuis e faz a maquiagem. Tudo pronto. É assim que ela vai para o Anime Bus, que começa amanhã. O Anime Bus é um evento de cultura pop que ocorre junto com o festival japonês. Os cosplayers são parte da festa, que reúne muitos outros aspectos culturais do país. Além da já conhecida culinária, a programação inclui dança, artes marciais e oficinas. São esperadas cerca de 50 mil pessoas. A cultura pop japonesa e o tradicional, eles se encontram nesse mesmo espaço. Então, é um programa para toda a família, para todos terem acesso à cultura japonesa nas suas mais variadas opções. Em 2016, se comemora os 60 anos da imigração japonesa no Rio Grande do Sul. O festival celebra a transmissão da herança cultural dos japoneses que aqui vivem. E é uma oportunidade para conhecer mais sobre as tradições milenares do Japão. A intenção do festival é isso, é valorizar, é para passar para a primeira, para a segunda, a gente já está na quarta geração, né, que se viva o Japão e que tem esses valores e a cultura, as crenças, ainda perpetuados, ainda como essência de toda a família japonesa. O quinto festival do Japão e o décimo primeiro Anime Bus acontecem neste fim de semana na sede da Academia de Polícia Militar. A entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível. E nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! Música Música Música